Colômbia, o que você quer? Me expulsar daqui? Uma forte chuva coloca à prova a resistência dos sobreviventes. Você tá com frio? Tô, eu tô me sentindo mal. Tô com frio, eu não consigo sentar. A hipotermia é um cenário realista, eu mesmo te tiro. Eu não vou sair daqui. As duplas estão há uma semana sem consumir proteína. Nós só comemos fruta e o corpo sente muito, né? Ai, fugiu. Achei o ninho. Não, eu não vou comer os filhotinhos, Rô. Paulina? E as condições adversas intensificam as emoções. Ser útil não é dar tudo o que você tem pra outra pessoa até a última gota, porque você não vai aguentar. Por que não quer fazer em uma folha? Não absorve a umidade do chão. Então faz isso com você. Ai, ai, ai. Paulina não aguentou a exigência do desafio e desiste no sétimo dia. Eu não quero mais ficar aqui. Agora, eles têm 14 dias pela frente. Expostos à natureza selvagem. No maior desafio de sobrevivência do planeta. O meu corpo não aguenta mais. Você se adapta e fica. Fogo! Esse é... Largados e pelados. Latinos. Vamos! A Paulina foi embora. Ela não aguentou mais. Agora eu me sinto bem. Eu quero ficar sozinho. Quero ficar tranquilo. Quero provar que posso conseguir sozinho também. Eu vou buscar lenha para a noite. Eu não tenho força para tirar as cascas maiores. Agora eu estou percebendo a falta de força que eu estou. Não estou me sentindo muito bem. É horrível. Eu acho que estou tendo uns apagões. Tipo, eu estou em um lugar. E passo o tempo. E depois eu não sei onde eu estou. E eu estou no mesmo lugar. Mas eu me desliguei. Não me sinto nada bem aqui. Eu não tenho força para fazer nada. Eu percebi que perdi o controle da minha mente. Eu estou à beira de um colapso. E estou sozinho. Então eu estou com muito medo. Caramba, eu estou achando que vai chover. Eu não acredito que eu estou nessa situação. Não dá para fazer nada com a chuva. E isso me assusta muito. Vai chover de novo e eu vou ficar aqui sozinho. Acho que eu vou tirar um cochilo agora. Vamos ver se eu me sinto um pouco melhor. Sinto que eu estou colapsando também psicologicamente. Está ficando tudo mais difícil. Isso ficou ótimo. Só precisa sair um solzinho. E eu tenho certeza que vou conseguir fazer fogo. Está tudo bem? Tudo. Está irritada? Não. Com sono? Não. Agora faltam só os troncos grandes. Está bom. Tem razão. Está bom, está bom, está bom. Está bom. Está bom. Eu vi uma coisa. Sinto muito, passarinho. Sinto muito. Eu sinto muito mesmo. Eu fico com dor na minha alma. Desculpa. Desculpa mesmo. Mas precisamos comer. Palha para o fogo e proteína para o estômago. Eu fico muito feliz porque essa proteína vai me ajudar a sobreviver. Vamos fazer uma armadilha para o pássaro. Essa armadilha é bem simples. Porque só precisa desse ramo. Ela faz força, tensão para cima. Aqui está o gatilho. Ficou. E a gente coloca o laço aqui. Só precisamos pôr a isca aqui no galho. O objetivo é fazer o pássaro entrar nesse círculo para ficar preso pelos pés. Essa é toda a ideia. Estou levando os ovos, montei a armadilha. Eu sinto que estou sobrevivendo. Jenny! Aham? Eu tenho uma surpresinha. Encontrei a melhor palha do mundo. Hã? E... Olha. Ai, não. Ai. Precisamos da palha e precisamos da proteína. Você quer um ovo? Mas só cozido. Eu acho que os ovos que o Alex encontrou podem ser excelentes alimentos. Talvez não forneçam tanta energia quanto precisamos, mas já é alguma coisa, sabe? Eu vou engolir tudo de uma vez. Para nem saber o que tem aqui dentro, porque pode ser uma coisa grotesca. Não, assim eu não vou comer. É só engolir. Feito uma pílula. Não, Alex. Se quiser, deixa o meu aí, que eu mesmo cozinho. Senão, come os dois, você. Eu não comeria do jeito que o Alex quer, como uma pílula. Isso não, porque não sei o que tem ali dentro. Eu tenho nojo. O que fazer? O que fazer? Corta ele na metade e olha o que é. É que se eu partir no meio e for um embrião, eu já não vou querer comer. Por outro lado, o que os olhos não veem? Com casca e tudo? Não mesmo. O que tem de errado? Não. Bom, faz como você quiser e deixa o meu aí, que eu vou cozinhar. Está pensando em cozinhar como? Direto no fogo? Sim. É, igual ovo. Vamos fazer isso. Aqui tem umas maiores. Ai, droga. Peguei o ovo e ele quebrou. Você quebrou? Sim. Onde é que está? Joguei para lá. Estava ruim. Ruim como? Não servia para nada. Eu acho que servia. Você queria comer aquilo? Eu queria. Não, cara. Eu teria comido, teria absorvido a proteína, teria ficado muito feliz. Mas o que aconteceu? A Jenny deixou cair, quebrou e eu não pude comer. O que você fez com os ovos? Joguei fora. Eu não vou comer ovo podre. Eu acho que a Jenny não entrou na modalidade de guerra ainda e está deixando passar oportunidades de comer. Não sei por que ela tem essas atitudes. Eu fico bastante frustrado porque eu acho que não é o melhor plano de ação para ficar aqui por 21 dias. Eu preciso me deitar. A condição da Estefania é preocupante porque ela está cada vez com menos energia, um pouco mais lenta, um pouco mais irritada. Como está a energia? Sinceramente, eu não tenho muita energia no meu corpo. Eu me sinto muito debilitada, muito debilitada. É fundamental ingerir algo que tenha algum nutriente, mesmo que seja pouco. Eu quero buscar alguma fruta. Bom, eu prometo que eu volto com alguma coisa, tá? Eu vou dar o meu máximo para tentar pegar os buritis e vamos ver se eu consigo. Que merda, como é que isso ficou lá, cara? É meio decepcionante porque todas as lanças ficam encaixadas quando estão caindo. Não vai cair fácil, né? Eu não estou conseguindo acertar as frutas porque elas estão muito altas. Se eu não conseguir nenhuma fruta, eu acho que a Estefania vai ficar bastante descontente. Porque a situação por si só já está sendo bem precária. E isso só vai aumentar ainda mais esse pesadelo. Hoje é o dia que eu me sinto mais cansada. Não só fisicamente, é cansada de todos os jeitos. É o que eu imaginava. Eu acho que... A essa altura da sobrevivência, o mais difícil é conviver com alguém que você não conhece. Eu só preciso comer e descansar. E deixar que isso... Tome o seu curso. Talvez seja uma boa ideia passar do modo caçador para o modo coletor. Para ver o que a gente pode conseguir no solo. A polpa é saborosa. Estão bons. Tome o seu curso. Eu não tive sorte com as lanças, mas... Tinha uns buritis no chão para coletar. Eu estou com seis, que eu acho que estão muito bons. Já está passado. Está fermentado. Uma metade estava meio passada. Mas a outra metade dava para comer. Você vai até lá? Não, não. É uma caminhada muito grande. Eu não vou aguentar. Eu vou mais perto. Tá. Cuidado, hein? Obrigada. O combinado para hoje era buscar alimento. Mas como ele voltou sem nada, bom, eu tive que ir buscar. Eu acho que a minha companheira está meio triste. Eu também estou me sentindo meio para baixo. Só que eu estou tentando me manter um pouco mais calmo, tentando manter a minha energia. Mas a da Stefania foi drenada. Eu estou achando ela um pouco abatida. Eu não consegui dormir apesar de estar sozinho e ter o abrigo todo para mim. Eu não consegui me acalmar. Eu me sinto muito impotente. E para quem diz que homens não choram, passem sete dias sem comer para ver se não choram. Essa é uma decisão bem difícil. Ser sincero com si mesmo até onde você aguenta. Eu quero que você chame a produção, por favor. Porque eu quero ir. Eu estou preocupado com o meu corpo. Levei anos criando uma conexão mais profunda comigo mesmo, sem exigir de mim. Mas eu já estou aqui há sete dias sem comer e percebi que eu não tenho mais nenhum controle da minha mente. Eu sinto como se eu tivesse claustrofobia, mas estando em um lugar aberto é muito grande. E essa necessidade de ir embora está me consumindo. E eu não posso testar o meu corpo para ver até onde aguenta. E eu levo muitos ensinamentos disso. Eu lamento não poder continuar, mas eu tenho que pensar em mim primeiro e depois no meu orgulho, no meu ego. Eu estou decepcionado porque eu sou persistente e vim para ficar 21 dias. E não alcançar esse objetivo me deixa frustrado. Christian passou seis noites sem dormir e comeu apenas algumas frutas. A desistência de sua companheira antecipou a sua saída e ele também deixa o desafio no sétimo dia. Sua avaliação de sobrevivência primitiva passa de 6,8 para 5,6. Esse desafio te põe numa situação de estresse máximo. E só de ir embora, eu já não sinto esse estresse. E isso me faz pensar que é a decisão certa. Vamos assistir juntos a mais um vídeo de largados e pelados. Toda semana aos domingos sai um episódio novo, aqui no canal IcoNator. Já deixa seu like e escreve para mim aí nos comentários se você gosta desse tipo de vídeo. Fica juntinho, se inscreve. Vamos para o vídeo? Outro carrapato no cotovelo. Que filho da... Ai, mas que inferno. O que foi? Eu tô com outro. Outro carrapato. Onde? Escuta. Escutou? Uhum. Na nádega. Vou no banheiro. Uhum. Tá tudo bem, Ale? Não é você que tá na água? Não. Eu achei que era você que tava aqui fora. Eu achei que era você, e por isso que eu perguntei se tava bem. Devia ser um animal mediano. Ah, não se preocupa. Eu não sei que horas são agora, mas eu não consigo dormir. Com relação aos ânimos, eu de novo continuo tentando agradar sempre, excessivamente. Só que é muito difícil sair desse ciclo vicioso. Então eu tô aqui, sem dormir. Eu dormi muito mal, sinceramente. Pra mim, foi uma noite muito, muito incômoda. O meu companheiro tava bem incomodado. Não conseguia dormir, bem agitado durante a noite, por toda a madrugada, se mexendo. Conseguiu dormir? Consegui. Quando tava amanhecendo, eu consegui dormir um pouco. Então eu levantei muito irritada, sem paciência nenhuma. Para com isso. Você tá brincando? Você passou a noite toda agitado. E depois acordou dizendo que tava bem. Você tá mentindo pra mim e isso me machuca. De verdade, esse discurso duplo tá me corroendo, porque eu tô cada vez mais intolerante. O que você tá fazendo tá me machucando, sabia? Não é a primeira vez que eu vejo que o Azael não assume as consequências do que lhe faz e do que acontece. E geralmente, eu prefiro ficar em silêncio, mas... Sinceramente, hoje eu me levantei bem sem paciência e tive que interromper ele. Eu não tô conseguindo conviver em harmonia com você. A minha presença tá te incomodando. Eu sei que a minha presença não tá te fazendo bem. Eu também sinto que a minha presença não tá... Mas eu sinto isso mesmo, porque você tá sendo codependente. Tá sendo dependente de mim. Eu tava... Mais uma vez, me comportando com vontade excessiva de... Querer... Agradar a outra pessoa. E... Isso tá... Irritando a Estefania e eu acho que com razão. Se você continuar fazendo as coisas por mim, vai me pôr numa situação... Terrível. Terrível demais. Porque eu vou acabar saindo... Pra você não fazer as coisas por mim, assim por você. Eu sei. Mas eu vou ter que ir. Não, eu vou parar. Eu prometo que eu paro, mas por favor, não vá embora. Não é desse jeito. Eu quero que você faça por você. Me desculpa pelas palavras fortes e duras. Eu realmente lamento. Mas... Você tem 32 anos. É, eu sei. Então, cuida disso. Por favor. Por favor. É no futuro que a gente precisa focar, né? Eu vou tomar banho. Eu sinto que eu não tenho outra opção a não ser ficar em silêncio... E me obrigar a fazer as tarefas do dia. Essa conversa não vai mudar nada, porque eu não vou me permitir sofrer tanto por alguém. Eu não quero ir. Ainda mais por isso. Não sinto nada. Tá se sentindo mais lento? Tô, nossa. Eu tô totalmente zonzo. Mais do que nunca. As noites estão me gerando um desgaste físico que eu nunca imaginei. Porque eu não consigo dormir a noite toda. Tô passando muito frio. Ainda não completamos nem a metade do desafio. Já estamos com pouquíssima energia. Eu tô com uns calafrios. Eu tô morrendo de dor de cabeça. Eu tenho uns calafrios. Eu não consigo me mexer rápido. Eu sinto como se eu tivesse gripada. A gente tem que levantar esse ânimo. Eu vou tentar levantar o meu ânimo. Isso. Eu tô com frio. É assim que vai levantar? É assim que vai levantar o ânimo? Não, é que eu tô me sentindo meio estranho. Eu tô destruído. Tô cansado. Meio enjoado. Você quer ir pro riacho? Aliás, o laguinho? Quer? Quero. Vamos. Preciso de alguma coisa pra me levantar, porque... Não sei onde vai me levar essa falta de energia. Eu tenho que pensar nos meus passos de agora em diante. Porque a minha energia tá lá embaixo. Olha. O que que é? Uma rã? A gente pode comer crua? Ela tem uma corzinha. Olha aqui. Tem uns pontinhos vermelhos, outros amarelos. É melhor eu lavar as mãos agora. Não, isso não é confiável. Eu sei que a rã não pode ser comida crua, porque é perigoso, senão eu já teria comida. E não serve como uísca? Os peixes sabem quando os animais são venenosos e não comem. Como que os vegetarianos conseguem comer essa carne? Comendo feijão. Você é vegetariano? Sou. Tô com calafrio. O que que é isso? Deixa eu ver. Não sei. Tem uma bola. Ter carrapatos um, dois ou dez pode dar febre. Pode ser que eu esteja assim por causa disso também. Sinceramente, eu não sei. Não posso dizer. As picadas de carrapatos podem produzir uma infecção bacteriana que se manifesta através de febre, dores de cabeça, dores musculares e náuseas. Eu tô com dor de cabeça. Eu tô com um pouco de febre. Não sei se é por causa do carrapato ou pelo frio, um dos dois. Eu decidi descansar um pouco, porque eu tô me sentindo mal. Tô golpeado, tô bem, sem força, sem vontade. Carrapato, que droga. Colômbia, por que me odeia tanto? Tá com frio? Tô. Quer que eu te abrace? Bom, não tá com frio? Tá com febre? Acho que sim. Eu tô quente? Não. Então pode ser que não. Eu tô muito, muito cansada. Quando eu abracei o Roku e ele sentia um pouco do meu calor corporal, ele melhorou. Mas eu assumi esse risco com o Roku, porque quando entramos, dissemos que éramos uma equipe e que íamos entrar juntos e sair juntos. Opa! Você ouviu isso? Aham. Vai chover muito forte. A gente vai passar frio. Uma chuva poderia ser uma coisa bem ruim. Me preocupa perder a capacidade de fazer fogo mais pra frente. Eu vou buscar opções mais inflamáveis. Bom, vamos. Vamos lá. Não acredito. Uau. A gente pegou um pássaro com a minha armadilha. É um animal lindo. Eu sinto muito. Meu primeiro sentimento foi pena. Eu preciso de proteína. Meu corpo tá pedindo aos gritos. Tanto tempo sem comer, sinceramente, nenhum ser humano aguenta. Eu preciso de fogo pra cá. Eu preciso de fogo pra cá. Eu preciso de fogo pra cá. A gente tem que fazer fogo a qualquer custo. A gente precisa. Vamos ingerir proteína. Vem. Oh, é assim que funciona, menina. Vem cá. A gente precisa comer. A gente precisa comer. Você precisa comer. Eu preciso comer, ok? É assim que é. É. É assim que funciona. Tá bom? Eu sei o que sente. Nós temos que comer. Tá bom? Vamos fazer fogo. Me dá muita pena do pássaro. Eu entendo, Jenny, mas é uma situação de desespero. A gente tem que comer. Eu nunca tinha passado oito dias sem comer. Pela velocidade do meu metabolismo, dificilmente eu conseguiria sobreviver 21 dias sem comer. Eu tô com muita fome. Mas me dá muita pena. E se eu abrir um pouquinho a tampa? Do jeito que tá, ele não pode respirar. Tá, vai lá. Faz isso. Mais palha. Não, 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 não. Toma. Já apagou. Já apagou, já apagou. A gente precisa de fogo. Essa é a primeira proteína de verdade que a gente tem. O Alex quer comer a ave, mas não consegue fazer fogo. Então, pra ele, isso é muito frustrante. Trovão. Tá ameaçando a chover. Se chover hoje, vai ser muito difícil fazer fogo. Se eu comer cru, não. Não conseguiria comer cru. Eu vomitaria, não consigo. Eu vou por aí buscar umas frutinhas. Eu tenho que coletar muitas frutas. O máximo que conseguir. Então, eu vou de árvore em árvore até encontrar todas. Essas são doces. E no final das contas, tudo que é doce, a fruta, sempre vai dar energia. Eu trouxe muitas frutinhas. Vamos ter café da manhã? Sim. Pode pegar uns três punhados numa boa. A Ale cumpriu uma missão extremamente importante, que é coletar o alimento. Eu não sei como vivemos esses dias. O céu tá ficando escuro. Vai chover. Certeza. Ainda falta construir meio muro e proteger a chaminé, porque o teto ainda tem goteiras. Eu tive a ideia de fazer uma escada pra pegar as folhas da palmeira que eu preciso. A ideia é fazer um corte pra apoiar o meu pé. Ou pelo menos uma parte do meu pé. E vai me dar segurança pra ir mais pra cima. E como os lenhadores das montanhas, eles fazem pequenos cortes diagonais. Onde cabe apenas um pedacinho do pé. Isso se chama cunha. Eles chegam em lugares muito altos, sem estar carregando uma escada ou cortes. Pronto. Agora eu tenho tudo que eu precisava. Tô me sentindo bem e feliz. Desde que eu vi, eu quero chutar a panela. Mas também tô pensando em toda a animação do Alex em comer aquela carne. O que foi? Tá vindo água aí. Vamos por ele aqui pertinho. Não, lá longe. Se ficar aqui, eu vou destampar. Se chover hoje, a gente solta ele. Talvez não seja tão ruim assim. Eu posso fazer armadilhas. Eu já vi que... Eu já vi que funciona. O Alex tá deslumbrado pela ave desde que capturou ela. Ele tá obcecado em comer ela. Mas ele pode aguentar mais uns dias sem comer. Colômbia, ninguém quer esse aguaceiro. Eu sei que eu tenho habilidade. Só que essa selva definitivamente me pôs no meu lugar. Começou a chover e eu fiquei muito feliz. Achou que a mãe natureza não queria que o Alex comesse aquele animalzinho. Vai soltar ele? Vai continuar chovendo. Já perdemos a chance de cozinhar ele. Já foi. Eu admiro a beleza dele pela última vez e o deixo. Lá se vai a janta. Não rolou. Um lado de mim fica muito orgulhoso porque eu tomei a decisão piedosa com o animal. Mas por outro lado, me dói porque eu preciso urgentemente de alimento. Pelo menos o pássaro tá feliz. Eu também. Eu sinto que a energia tá meio séria no acampamento, mas eu acho que tá funcionando. Eu quero ficar mais sério, às vezes fazer um comentário, mas também não quero perguntar muito. Eu quero ficar mais. Tá entrando muita água aqui hoje. Tá entrando água desse lado? Tá. Aqui tá caindo. Do teto? É. Do teto, não da parede. Do teto. Aí onde você tá parado? Tá entrando água do teto? Tá, tá caindo água na minha cara. Tá... no meu corpo. Tá caindo água? Tá. Tá com frio? Minhas articulações. Se estiver com sono, pode deixar que eu cuide do fogo. Bom, a gente já tá à beira da loucura. Da loucura. Estamos aqui encolhidos o máximo possível. Tá dando uns trovões inacreditáveis. E a gente tá aqui feito umas bolinhas. Tentando conservar calor corporal. E esperamos que isso não passe só de um pouco de frio e de água. Eu realmente tô tremendo com a energia que eu nem tenho mais. Minha cabeça ainda tá doendo? Não. Não? Acho que minha temperatura baixou. Você dormiu? Um pouco. Como consegue dormir? Sério, eu te invejo muito. Essa é a minha companheira. Ou a peruca dela. Como se descansa aqui? De dia você trabalha. De noite foge da água. Vamos esperar a noite passar e ver quando conseguimos descansar. Estamos mortos. Estamos mortos. Por que não deitou antes? Ficou assentado a noite toda. É a segunda noite que ele passa assim. Que não dorme. E agora que amanheceu, eu quero saber como ele vai fazer pra aguentar mais um dia sem ter dormido quase nada. Dois dias. Eu joguei muito mal as minhas cartas. Eu tinha muita esperança de completar o desafio. Mas não assim. Eu vou lavar as minhas cartas. Hoje de manhã eu estou me sentindo devastado, acabado com esse mau tempo e todos os fatores juntos. Como o cansaço, a fome, as escolhas com a minha companheira. Eu não consigo conviver com a Estefania. Eu estou me sentindo muito mal. Estou me sentindo horrível. Isso sem dúvida dói. Dói muito. Eu sinto que tem coisa que ele não está compartilhando. Eu não sei se por medo, não sei se por não querer admitir o que está acontecendo, por exigir tanto de si mesmo. Eu tomei uma decisão muito difícil pra mim. Eu não estou me encontrando mais. Uma parte de mim... Continua dizendo... Vai, demonstra. Tenta mais. Mas o meu coração não está aguentando. Isso era... Na verdade, continua sendo... Um grande sonho pra mim. Eu não gosto de abandonar uma equipe. Mas, infelizmente, eu acho que... Eu vou ter que fazer isso. Eu fui ensinado... A nunca abandonar alguém. O problema é que... O conselho dela... Era que eu fosse egoísta e... Parasse de... Cuidar dos outros. E olhasse o meu interior. E meu interior está me dizendo... Que não dá mais. Eu estou ferrada, cara. Eu estou em choque. Me desculpa. Eu adoraria ter força pra te fazer ficar, mas... Eu tenho as ferramentas pra ajudar. Mas eu estou tão desnutrida... Tão desgastada... Tão drenada que... Eu não consigo. Eu sei... O quanto você é forte. E eu sei que vai conseguir. Só que antes de... Eu queria... Deixar pra você... O meu facão. Que você corte muitas palmeiras com ele. Continua firme, tá? Eu até logo. Eu vou te devolver. Uma coisa que... Pesa muito pra mim... É o fato de... Estar interrompendo o processo da Estefania... Com... Essa presença tão... Tão dependente. Eu sinto que... Me retirando... É... Ela vai finalmente poder fluir... E abraçar a selva... Como... Ela vinha dizendo que queria. Eu vou sentir falta dele como pessoa... E porque... Ele é necessário. Porque somos dois nisso. Foi a decisão certa... Renunciar... E ir pra minha casa. E dizer que... Pela primeira vez... Na minha vida... Eu pensei em mim. Eu não aguentei chegar no vigésimo primeiro dia. E foi melhor. Desistir do desafio e ir embora. Depois de nove dias... Em um ambiente totalmente hostil... Azael decide deixar o desafio... Devido ao desgaste físico... E a má convivência com a Estefania. Sua ASP cai de 7,1... Para 6,2. Sonhei com a minha família... Que encontrava com meus irmãos... Todos juntos. Eu sonhei que estava na minha cama. Pelo menos a febre passou. Estou me sentindo melhor... Estou me sentindo mais forte do que ontem. Ontem eu estava imprestável. Eu estou no meu pior momento... Mas estou estável. A Rocio está como eu. Do jeito que dá. Vou levantar. Ai, que vitória. Bom... Fica aí que eu vou ver se eu acho algum figo. Não, eu te acompanho. Certeza? Uhum. Eu estou meio debilitada. Eu fico zonza de repente... Mas eu acho que é normal... Porque eu estou perdendo muitas calorias. Estou emagrecendo um pouco... E estou sentindo isso. Eu vou caminhando assim... Super, super devagar... Para não gastar nada. Nada, nada de energia. Uau! A gente faz tudo em câmera lenta. Bom... Vamos cortar uma palmeira? Realmente coisas que antes eram muito simples... Agora eu faço com muita dificuldade. Nada a ver com a energia... Que eu tinha quando eu cheguei aqui. Passou? Pode jogar ali. Ai, eu estou zonza. É, eu também. Preciso comer. Preciso comida de verdade. Como você está? Está bem? De energia? Para levar isso sozinha? É muito, né? Não, eu posso. Tudo bem? Está pesado? Está. Não se sobrecarrega. Não se sobrecarrega você também. A gente precisa de proteína para ganhar força. Por mais que a gente queira fazer tudo o que a gente propõe... O nosso corpo não aguenta... E a gente também não pode exagerar, senão... A gente não vai chegar no último dia. Eu estou muito zonza. Ai! Você está bem? O plano de hoje é conseguir alimento de qualquer jeito. Sinceramente, eu não sei o que fazer. Eu estou me sentindo péssimo. Enquanto eu andava, eu escutei umas pisadas fortes, algum animal se movendo. A gente tem que escolher as batalhas. E essa não tem sentido. Acho que preciso me organizar direito no emocional. Sinto que está na hora de sair e buscar... Ver o que eu posso encontrar no meu caminho. O nível do rio subiu mais. Está alto, hein? Há poucos centímetros, não passa um rio. Tudo vai ficar complicado. Versão Brasileira Vox Mundi Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.